Oi, Fumazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom vir aqui mostrar pra vocês que chegou meu lençol preto. Olha que bonito! Já dormi com ele essa noite e me senti assim, dormindo na cama na perpétua. Ai, Fumazada, que lençol gostoso! Tava escrito lá 300 fios. Daí comprei o lençol, comprei a fronha do travesseiro, tem outro lençol que tá cobrindo a cama. Mas, olha, eu adorei dormir com esse lençol aqui, olha lá, gente do céu. Cobrir assim, por cima da cabeça, colocar a dentadura, eu fico parecendo aquela mulher lá do pau do sábado, né, a mulher feia. O que que foi? Você tá triste? Eu tô tristinha. Eu tô achando você muito borocochô. Tô borocochosinha. Não parece? Mas adorei o meu lençol, gente. Ele custou caro, mas valeu cada centavo, porque, ai, eu tinha tanta vontade de ter esse lençol igual de hotel, apesar que do hotel é branco, né? Mas eu comprei preto porque, primeiro, eu vi uma foto da internet e achei bonito. Segundo, que não encarne. Terceiro, que eu não tenho força, saúde e nem paciência pra ficar arrancando amarelado de lençol. Falei, vai preto, meu. Ficou belíssima a minha cama. Calma que logo eu vou fazer um tour na minha casa e daí eu vou mostrar que jeito que ficou o quarto pra vocês. Que esse lençol diz que dura a vida inteira, né? Já cortei até a unha que é pra poder não rasgar o lençol. Mas falar pra vocês que dura a vida inteira não dura, não. Porque se você guardar isso aqui num baú, depois dos dois, três anos você vai pegar? Só que você puxa e desfaz a sua mão. Quer dizer, se sem usar não dura, imagina usando. Vai desfazendo minhas costas. Vim hoje aqui, Fubá, não é pra falar do lençol, mas vim mostrar pra vocês que vocês viram que eu tava caçando e achei. Só vim contar que eu fui no cemitério junto com a mãe e a tia. Eu não ia contar esse vídeo pra vocês. Não ia contar esse vídeo, não. Eu não ia contar esse caos pra vocês. Mas daí eu contei pro Abner Matias lá, que se vocês não conhecem o canal do Abner Matias, vai dar uma olhada lá. Ele é meu amigo, é muito legal. E fala sobre um monte de coisa de cabelo. Vai lá depois agradecer. Ele fala, Abner, vim aqui porque você falou pro Fubá fazer o vídeo. Ele fez. E eu tava contando esse caos pro Abner, que eu fui no cemitério com a mãe e com a tia Elza. E ele falou, fale lá no canal pra eles que eles vão gostar de saber. Então eu vim contar a minha ida no cemitério com a mãe e com a tia Elza junto com vocês. Antes de eu começar a contar, Fubá, se inscreva. É muito importante que vocês se inscrevam. Eu vou ficar louco de feliz, viu? Não seja coração peludo. Tô contando a minha intimidade pra vocês aqui. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo do canal. E pra vocês poderem estar marcando os vídeos que vocês já assistiram também. O que tá com joinha, já assistiram. O que tá sem joinha, vocês assistem de novo. E aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E deixa eu contar do cemitério então. Fui no cemitério, tério, tério, tério. Era meia-noite. Lembra dessa música? Bom, a mãe tava com vontade de ver o túmulo do vô que fica em outra cidade. Do vô e da vó, que eles foram enterrados em outra cidade. E daí eu falei pra mãe, eu vou levar a senhora, né? Daí ela falou assim, vamos levar a tia Elza? Daí eu falei, vamos. Então daí chegou no dia, que foi ontem isso. Passei na casa da mãe, almocei primeiro. Daí peguei a mãe. Fomos no sítio buscar a tia Elza. Cheguei lá no sítio, a tia Elza montou no carro e fomos. Só que o vô e a vó não são enterradas no mesmo cemitério. Tem dois cemitérios na outra cidade. O vô, depois de velho, largou da vó e arrumou outra mulher. Vocês podem ver um negócio desse? Então vocês pensam aí, vocês estão com seus maridos. Vocês falam, ah, tá velho já, não vai arrumar mais ninguém. Não vai me trair, não vai fazer nada. Tome cuidado. O vô, depois de velho, arrumou outra mulher. Separou da vó. E depois da hora de enterrar, cada um foi enterrado no outro. Porque a vó ficou da nossa família e o vô foi pra outra família. A hora que eu tava levando a tia, que eu tava voltando do sítio, eu falei, tia, quem nós vamos visitar primeiro? O vô ou a vó? Ele falou, não, vamos na vó. Eu falei, mãe, a senhora comprou vela? A mãe, eu não. A senhora comprou, tia? Não comprei vela. Eu falei, mas como vocês vão visitar um túmulo? Não vai levar nem vela. Ficou um olhando pra cara da outra de taxa, né? Daí a tia falou assim, ah, nem ligue, a vó virou crente. Não vai encender vela. Eu não sabia disso, não sei se crente ia encender vela. Daí fomos lá visitar a vó. Chegando na porta do cemitério, que a tia falou assim, eu conheço o cemitério, eu sei certinho do que tá. E nós passava ali, e nós passava, e nós passava, e nós passava, e nós achava esse cemitério. A mãe falou assim, mas onde que tá esse cemitério? Nós passava na frente. Só que daí nós não vimos, porque tava tendo uma construção na frente do cemitério. Daí a mãe falou, vai, Elza, pergunta. A tia Elza, vai, Eva, pergunta. No fim, a mulher viu que tava uma cutucação, uma cutucação, e ela falou, vocês querem ir no cemitério? A mãe falou, nós querem. Ah, é só rodar por trás aqui, ó. Dei rodar por trás e fomos no cemitério. Primeiro que pra entrar no cemitério, vai a mãe fazendo o nome do pai, a tia Elza fazendo o nome do pai, e eu fazendo o nome do pai. Ela chegava desse jeito assim, ó. A tia Elza chegava, quebrava o joelho e o nome do pai, a mãe chegava, quebrava o joelho e o nome do pai, e eu chegava, quebrava o joelho e o nome do pai. Uma atrás do outro, assim, por baixo. E pra achar o túmulo da avó. Porque é assim, a tia Elza disse que sabia certinho do que era o cemitério. O problema é que a tia Elza não sabe ler. Então como que ia achar por nome? A mãe sabe ler, só que a mãe não enxerga. Então a mãe bate os olhos nas letras e fica tudo embaçado. Então tava ali, a tia Elza falou assim, Eva, eu lembro que é na reta do portão. Então você pega a reta do portão e vai reto. E vai achar o túmulo da mamãe. Achemos o portão. Daí a tia Elza pôs a mão no cinturro e falou, é que Eva, vai achando os túmulos agora. A tia Elza coordenando a mãe e tentando ler, apontava pro túmulo, não conseguia. Ou ia pra mim, ou lia pra mãe. Daí nós passamos túmulos. Vicente Doloroso da Silva. Celestrina Barros de Jesus. Cesariana Maria Pedroso. Francisco Generoso Gomes. Emeristiana Pereira dos Anjos. Maria dos Prazeres e Família. Daí vai nós, maceta cadela em ponta de cruz. Arranha as pernas num gaio de roseira. Trupeca em vaso que caiu do túmulo. Gente, eu sei que nós rodemos aquele cemitério, mas realmente a tava na reta. Só que não colocaram foto da avó, por sorte, fubá do céu, escreveram o nome da avó lá. Mas com a letra que tava quase apagando já. Mas daí a mãe bateu o zói e viu. Falou, aqui ó, é o túmulo da mamãe. Daí ficou lá com a tia Elza com a mão na cintura, olhando, olhando. Não tinha uma vela pra acender. Se tivesse pelo menos um binga pra acender, fazer um fogo ali, né. Eu se fosse a pessoa que tava enterrada ali, a pessoa viesse me visitar. Não acendesse uma velinha pra mim? Pois eu dava um jeito, eu passava a rastreira na pessoa. Ela caia com a boca, batia com os dedos, tendo na quina do túmulo. Ela levantava, focou, focou, dentro do cemitério. E daí a mãe quis achar o túmulo do tio também. O túmulo do tio foi achado. Só que daí a hora que a gente tava avortando o túmulo da avó, a mãe achou o coveiro comendo, batendo uma pratada no armoço, na marmita. Sentado em cima de um túmulo com o pé lá em cima do outro. Eu se eu tivesse morto algum coveiro sentasse no meu túmulo, fubá, pra almoçar, eu colocava a mão assim, ó. Roubava uma coxa do frango dele e comia deitado ali. A mentira que é, porque Deus tá. Daí a mãe perguntou pro moço, você é coveiro? O moço com a boca cheia de comida, cair na rua e forro. Aonde que fica o túmulo do fulano? Que era o irmão da mãe, né, o tio. Ah, fica ali, ó. Você passa três túmulos, quebra na capela, vira naquela cruz que tá entortada, passa mais três túmulos, pula por cima daquele montinho de terra e ali. E fomos tudo no caminho que o homem ensinou. Achemos o túmulo do tio. Depois que nós saímos ali, nós fomos no outro cemitério pra daí, pra achar o túmulo do avô. A mãe falou assim, Elsa, nós não vamos achar esse túmulo, porque a última vez que eu fui lá, eu não achei o túmulo do papai. A tia Elsa, não, que eu sei onde fica o túmulo do papai, que eu não vou errar o túmulo do papai. A mãe falava assim, eu já fui lá, Elsa, um monte de vez, não achei o túmulo do papai. Daí a tia Elsa falava assim, não, eu sei certinho que o teu papai tá enterrado e fomos lá. Chegamos no outro cemitério, fubá. E lá vai nós de novo, a tia Elsa chegou no cemitério, quebrou o joio em nome do pai, a mãe chegou, quebrou o joio em nome do pai, eu atrás, quebrou o joio em nome do pai. Ai, meu Deus, vai cair aqui. E daí nós entramos, sem uma vela. Gente, que cemitério que é esse que não vende vela na porta do cemitério? Eu achei que ia vender vela. Eu pensei comigo lá, nós compra a vela e acende pro vô. Pergunta se tinha vela, mas não tinha um fósforo pra acender, fubá do céu. Mas fomos caçando o túmulo do vô. A informação que as duas tinham do vô, é que o vô tava enterrado perto do muro. Então nós fomos andando até perto do muro, quando foi na reta do muro, nós fomos caçando os túmulos. Olhando túmulo por túmulo, a tia coordenando, a mãe afirmando a vista, olhando pra mim, olhando pra mãe, a mãe vendo se era. Daí foi nós, fubá. Túmulo por túmulo de novo. Catarina, Risoleta, Afonso e Trindade. Isabel, Ignorada, Valentim. Deolinda, Luzia, Lima do Sofrimento. Luzia, Pombinha, Guerreira, Martins. Sebastiana, Frutuosa. Amada, Amorosa, Mancio, Pinto. E foi nós ali. Maceta, Canela em Ponta de Cruz. Arranha, Altaperna, Nugai da Roseira. Trupica, Invaso, que caiu do túmulo. Mas fubá, nós fomos. O cemitério, assim, a reta do muriteirinho, não achava o vô. Tudo quanto é nome, não era o nome do vô. Eu falei, mãe do céu, mãe que espécie de fia que vocês não sabem nem do que o vô tá enterrado. A mãe olhou pra Tia Elza, ué? Não sabia que tava enterrado, papai? A Tia Elza não sabia que falava, né? Mas nós andemos naquela reta, voltemos naquela reta, fomos pro outro lado. Rodemos o cemitério inteirinho, mas não achava o túmulo do vô. A mãe falou assim, vamos perguntar pro coveiro. Daí tinha um homem deitado perto de uma casinha ali. A mãe falou, ali o coveiro tá deitado. A Tia Elza falou que tá deitado, ué? Você não tá vendo que é um homem que não bate bem na cabeça? Que escapou de algum lugar e tá ali? Era um homem, eu acho que era meio desorientado mesmo. Tava ali meio que mexendo na cabeça e a mãe pensou que era coveiro. A mãe, mãe, que espécie de cemitério é essa que não tem coveiro? Diz que quando a mãe bateu o zóio de lado assim, Elza do céu, olha aquela florzinha. Eu tô louca pra plantar aquela muda, vamos roubar. A Tia Elza falou, que roubaria, véi? Três real, a mudinha lá na floricultura. Não, mas você tem que roubar, porque se não roubar não brota. A Tia Elza, Eva do céu, se for roubar o dono vai buscar. Não, eu vou roubar, eu com medo da mãe roubar. Eu falei, mãe do céu, não roube flor, pelo amor de Deus. Imagina, vai eu, a mãe e a Tia Elza tudo presos pra cá derrubar a flor de cemitério, fumbá do céu. Seria demais o negócio desse. Daí nós saímos rodando ali, não achava coveiro, não achava o túmulo do vô. A mãe querendo roubar a plantinha, a Tia Elza cuidando pra mãe não roubar, que a mãe é capaz. Eu sei que no final a Tia Elza falou assim, ah, quer saber? Vamos na Pernambucana. Nós não achamos o túmulo do papai, mas aí vamos achar uma coisa boa e comprar lá. E foi pra Pernambucana, fumbá do céu. Mas, olha, como que pode? A avó teve, a avó com o vô, acho que teve uns 13, fio, eu não sei. A família é grande, eu acho que é isso que a avó nem reunia a turma no Natal. Que fosse pra oferecer um negócio pra comer, não ia ser um peru, ia ser um avestruz, né? Pra dar pra comer todo mundo. Mas não precisava pra pôr uma foto com a avó com o vô, não precisava pra pôr uma letra lá escrita. Pra mãe e a Tia Elza escrever vergonha na cara, vocês colocam lá. Vá caçar onde que tá esse túmulo, põe no GPS, marca no Google, porque imagina, tem que achar e fumbá. No fim, não achamos o vô, achamos a avó, mas não achamos o vô. Eu só não filmei pros seis, porque, olha, eu vou falar bem a verdade. Não presta filmar cemitério, né? Mas eu fiquei pensando, se eu filmasse aqui, será que o Spook ia vir aqui analisar meu vídeo? Já tava me sentindo a Isadora Regina. Mas, gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Só vim contar aqui pros seis da Tia Elza, que é a mãe. E qualquer dia eu vou te contar mais causa pros seis. Ai, que calor, senhor. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pros seis. Fuce como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal. É muito importante, é importantíssimo. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistindo os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fumbá do céu. Que é a única morada que nós temos certeza, um deus cemitério, né? Só estamos nos jogando na valeta. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.